Um certo dia, uma mulher que sofria de hemorragia constante, já havia 12 anos, ela não conseguia encontrar cura, ela tocou na ola do manto de Jesus e a Bíblia diz que imediatamente o seu sangue parou. A pergunta de Jesus aí, quem me tocou? Não é tão estranho quanto parece. Eu sei que tinha muita gente ao seu redor, mas ele perguntou quem o tocou porque dele saiu o poder. Isso não era meramente algo acidental. Embora a gente tenha que admitir que muitas vezes nós desejamos manter o nosso espaço pessoal, a nossa privacidade, a única maneira de ajudar muitas pessoas que estão feridas é permitindo que elas se aproximem o bastante suficiente de nós para encontrar encorajamento, conforto e a graça de Jesus Cristo que deve transformar no nosso dia a dia. Lembre-se, a vida de um cristão é a janela da qual os outros conseguem ver Jesus no dia a dia. Lembre-se, a vida de um cristão é a janela da qual os outros conseguem ver Jesus no dia.